Inglaterra Vou lembrar que tá santa Não deixa ninguém sandar Não vou falar pelo dia Se o senhor é próximo, ouça Se o senhor é de gostas, 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 ouça Vou encender, encenderia Encenderia Encenderia, encenderia Meu filho, machucaria em você will encender Oh, encaneia, 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 encaneia Meu amor, tá fico grande Como coisas tão sobre essas Que de lá eu vim Meu amor, na roda Fica no chameu Fica no chameu Fica no chameu Meu amor, na roda Fica no chameu 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 Caneia, encaneia, encaneia Caneia, encaneia, encaneia Fica no chameu Fica no chameu Mas uma coisa assim, não esqueci que eu tô me enrolando E eu vou ser melhor pra mim Eu deixei de ser bem, eu deixei de ser vagabundo Eu perdi minha fé em mim, joguei que isso por todo mundo Eu deixei de ser bem, eu deixei de ser vagabundo Eu perdi minha fé em mim, joguei que isso por todo mundo É hora de trabalhar, eu vou ser em cima do fio Antes do calo cantar, já foi Na noite vou pro lar, pra tomar banjantar Não tô com uma manhã, mas sim Vem pra onde eu não sou mais triste Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma coisa agora Não vai nem pra minha café Não vem pra você que eu não sou mais triste Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma coisa agora Não vai nem pra minha café Aquilo que era mulher Quando já podia cedo e saia da cama Na ponta do pé Só que chamava a tarde e sabia teu gosto Na bandeja café Seu curatinho estou adicionado Eu não sei o que eu não tô sentindo Não vai nem pra minha café Eu não tô sentindo Uma coisa que eu não sou mais triste Como eu não sou mais triste Porque eu não sou mais triste Eu não sei o que eu não sou mais triste Eu vou ser uma fila de rango Chegou em casa a outra vez Vai tanto Brigou com a preta Serra Santa E escondeira voltou-se com o diabo Botou o céu na batida direita Aí tá por mim A menina concorreu-se com o pato Se a gente não tá chorando, tá chorando com o trato E pedido de chuveiro, pedido de sapato Contra ele é papo Foi lá no porão, pegou o treitão Eu tiro na mão o próprio irmão E que desse olhar Eu consegui te desamar Vai voar de novo É tudo na hora, é tudo na janela Aqui chega, eu vou lá pra você Eu vou lá pra você Porque tô o fio e o povo Foi lá pra você Olha o que o bicho pegou Foi lá no porão, pegou O foguio pegou e me levou E a água de chuveiro Foi lá no porão Foi lá no porão